Olha o estado que ficou esse meu curso feito, fizeram ontas de noite uma farra lá longe, achei que era Zuhilium e era Pop-Spin, agora vamos ter que fazer uma anestesia nele para tirar que o bichinho é detalhado, assim não tem jeito, recém fiz, não dá nem dois minutos porque ele já está dando sintomas a sonolência, daqui a pouco ele já, como é rápido esse remédio, fiz a medida bem certinha como manda da bula para não ter problema, é uma miséria de anestesia, impressionante como é forte esse anestésico. E aí Leãozinho, como é que eu falei, daqui a pouco vamos tirar esses trem aí né, tu pegou o bicho que tu achou que ia matar, tá louco? É fácil né essa vida? Olha esses dois aqui ó, mole, mole, Luan, mole, vem cá, esses dois aqui só botaram lenha na fogueira ó, e não fizeram nada ó, saíram bonitinho né, saíram ileso da história, deixaram os outros na fogueira né, bah, que sorte vocês tiverem hein, e uma, essas cantovinhas aqui são tudo que o pessoal bota fora na estrada, a gente mora há alguns anos aqui, e foi, a gente vai juntando, fica com pena, todos que eu tenho aqui são, um, dois, três, quatro, cinco, são cinco, todos foram juntados e tratados, aquele mesmo, aquele ali que pegou bastante do oriço, do espinho, do oriço, esse aqui estava abandonado com menos sacola plástica com tanta fome que estava na laguna do vizinho aí, mas seco, seco, seco estava, tinha sarva, aí eu tratei ele, ó, foi um bom tempo para tratar a sarva, meu bichinho. É, não está bem no ponto ainda, não é, quis me morder, que é esse leão, deita aí cara, tem que esperar a mão um pouquinho ainda, só que ele morder o teu dono rapaz, tem vergonha? Tem que esperar a mão um pouco, mesmo anestesiado, o bichinho não. não ér, não ér, não ér. kennt, outros opços para parar a pra vergonha? Meio, segurei meio na marra ele, né, segurei, me deu uma apertada firme e já foi, saiu tudo, tudo beleza, pronto pra outra, agora vamos pra outra, pra outra cachorra, tá aí ó, tá aí a Poli, a dona Poli, esperando, né, então vamos fazer uma anestesia meio fraca, não vamos fazer muito forte, pra dar uma auxiliada, né, pra não doer muito pra tirar isso, então tá joia, tá muito mal na foto, né, dramática, nem é nada isso aí, cuidado com os espinhos aí, cara, que sede, deu uma anestesia, hein. Eu vim a ser de ficar chocada, eu não conseguia nem tomar água, mas esse espinho não comia, nem tomava. Obrigado, cara, velho, vai, vamos tirar esses espinhos aqui do lado, ó, é isso, ó, opa, fizemos uma anestesia nela, essa é um pouquinho mais grande que a outra, acertou toda, toda medrosa já, né, dos acontecimentos, mas não adianta, não esqueceu o Uriça, né, acho que é o terceiro já, ou o quarto, pelo menos não pegou tanto como o outro, né, Poli, não é fácil essa vida, né, pronto, a dona Poli também tá, tá limpa, né, Poli, tudo perfeito, muito bom de tirar, aí, os dentezinhos estão um pouquinho gastos já, né, a idade tá chegando, é isso aí, ó, saiu, agora só falta, então, a dona Meg, a última, vamos pra dona Meg, tá tudo encerrado.